Só ontem eu gravei vídeo que os caverdianos não têm compaixão, ainda não postei, eu até não sabia. Não sabia se vou postar, se é muito forte. E hoje eu perguntei ao senhor que eu vou sair daqui desse apartamento onde eu moro, que se é possível, nós temos contrato até dia 1, eu entrei dia 1, se é possível ficar mais 2, 3 dias, eu vou pagar esses dias, né? Não com aquele preço de 5 mil escudos, mas 2 mil pode ser, eu vou pagar. Ele começou a falar assim, desse jeito tão nojento, tipo, não, 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 tipo, moral, dando moral pra mim. E isso assim, eu agora combinei com aquele outro senhor, que eles têm que terminar obras lá naquele apartamento, pintar e deixar esse cheiro sair, né? Porque eu sou alérgica, pra mim é complicado. Agora apanhar, isso tudo ficar em coma, eu não quero, eu tenho medo, porque eu sou alérgica. E a gente combinou com o senhor, esse eu paguei até dia 1, agora ele até querendo que eu saia dia 30, e 30 ou não, eu vou pagar o mês inteiro. Será que isso não é falta de compaixão, né? Isso tudo falando de maneira tão oficial, mas quando alguma coisa acontece com essas pessoas, as pessoas, eles deixam de falar assim, se caso é deles, eles falam de outra maneira, sendo assim, naquelas igrejinhas, sendo pessoa boa, blá, 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 e agora assim tem tendências, eu já falei que mais uma tendência é só dinheiro, 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 até pra respirar o dinheiro, eu juro, se eu vou esquecer alguma coisa e volto pra buscar, eu vou dever pagar dinheiro, porque minha coisa tava lá. Isso é vida agora em Cabo Verde, isso agora é vida aqui, por isso eu vou tentar sair o mais rápido possível, e já é maio, praticamente, já é maio, né? Já é maio, por isso, mas eu mesmo devo sair até meia-noite, dia 30, né? Olha só, que nojento das pessoas contando cada segundo que passando aqui, isso que é feio, isso é muita vergonha pra muita gente, isso eu falo a verdade, porque se tem mais pessoas que querem fazer coisas com Cabo Verde, tem que saber essa realidade desse país, pra não se enganar, porque aqui tem muito, aqui, dinheiro, 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 você tem que pagar mojo, 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 eles são lindos se tem dinheiro, se não dá até nem bundir, eles falam, eles assim, eles assim desse jeito, as pessoas, mas eu vou sair, um senhor falou que podemos entrar mais rápido, parece que aquele, não sei, eu pensava que esse senhor no início era bom, mas eu me encanei muito, porque ele pensava que eu tenho mais dinheiro, que eu vou passar mais tempo aqui, eu vou pagar mais, deve ser dar gorjetas, deve ser vou entrar num apartamento mais rápido, e aquele angolano que morava em português, aquele senhor também vai sair desse mês, e aqui vai ficar apartamentos vazios, meses, ficando meses, meses, eles vão melhor deixar estragar, do que fazer preço mais aceitável, essas pessoas são assim, e são muitas aqui, muita vergonha para as pessoas assim, muita, 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 muita vergonha, Quem eu sou para julgar? Eu sou pessoa sincera e honesta, e verdadeira, pouca gente pode dizer isso, pouca gente, a maioria das pessoas gostam de enganar, nem enganado, nem só nos negócios, mas também no amor, especialmente aqueles que falam a mim, ah Joana, por que você não quer marido rico para te sustentar? Porque eu não sou traiçoeira. Obrigado.